Bom pessoal, continuando aqui o vídeo do mapa e também partindo para o passo inicial Se o mapa que você instalou não tiver aqui, você vai clicar aqui na opção do meio, tá? Load Map Waterhouse Boots Nossa, meu inglês é uma merda Aí você vai clicar aqui, se ele não tiver, você vai caçar ele aqui nessa barra de rolagem, tá? Cadê aqui? Brigadeiro Aqui a gente achou Aí a gente vai aqui, Change, Date, Change, Time Eu vou colocar dia, Couranty Air, mas eu vou colocar no dia útil, tá bom? No assílio para dar um movimento Eu instalei o carro do Danone também Aí eu vou fazer já os primeiros passos iniciais Você vai clicar aqui em Start, tá bom? Aí ele vai surgir uma tela, se você clicar nessa opção do meio Se você deixar na opção de cima, ele vai direto, tá bom? Aí vai surgir uma tela aqui para você escolher onde você quer iniciar Eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente vai voltar para lá Nem precisou dar pausa Aí eu vou colocar aqui no centro, né? Aí agora eu vou dar uma pausa porque o jogo costuma demorar muito nessa faixa Assim quando terminar eu volto, tá bom? É nóis, gente Peraí, tá bom? Aí você clica aqui e dá OK Aí, gente, o jogo carregou aqui, né? Onde eu coloquei no centro Aí eu vou selecionar o ônibus para vocês agora, tá bom? Vou apertar a tecla Alt Aí vai aparecer aqui, esse primeiro íconezinho aqui Vocês vão clicar aqui Aguardar, porque não clica em nada, gente Porque demora, tá bom? Se não, aí trava o jogo e tem que reiniciar tudo de novo Aí eu vou escolher um ônibus qualquer que eu tenho Peraí, peraí Eu que tenho que escolher o que tem o HOF do mapa brigadeiro, né? Ahn... Deixa eu ver aqui Acho que esse mid do Gabriel Ribich tem Do HOF, lembra, gente? Eu falei pra vocês colocarem o HOF lá no lugar dele? Tem, esse aqui tem Ó, mapa brigadeiro Eu vou de Apache VIP Não, eu vou no trocado dele O trocado é bonzão Esse aqui Será que é esse aqui? Ai, meu Deus, tô perdido Aqui 6x2 Manual Aqui vamos de Susan Turmal E Mapa brigadeiro Dá ok E a gente vai começar aqui no centro, gente Essa é a... Tipo, sempre tem que ter a skin Você escolhe qualquer uma E no depósito Você tem que colocar o HOF do mapa Que você tá jogando, entendeu? Ahn... Aí esse dá ok E coloca ele pra carregar no mesmo lugar É sempre bom Senão o jogo vai dar uma travada tão chata Tão chata, gente É horrível Tá? É horrível ter que iniciar o jogo de novo, né? Aí a gente, o ônibus carregou aqui Como vocês podem ver Né? Aí agora Eu vou escolher a linha que eu vou fazer, né? Eu vou fazer... Ah, desculpa, eu já fui direto Nem falei com vocês, ó Vou apertar a tecla Alt de novo E agora aqui embaixo Que tem uma setinha com uma tabela Uma mãozinha numa tabela Line Eu vou escolher a linha 110 Não vou fazer ela toda, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus Tour Eu vou escolher a que sai do terminal centro Sai 11,53 agora E vai pra... Ó, sempre observe esse términos aqui, ó Términos Fazenda Fernandes 110 Porque é esse términos Aí você vai colocar Se você quiser dirigir atrás do AI Ou não Eu vou dirigir sem o AI Ó, tá vendo? Você deslocou o AI pra garagem Eu acho que isso tá escrito aqui Lembra que era 110 Fazenda sei lá o quê? Então você vai aqui Na linha você digita qualquer coisa E no término você vai clicar A mesma coisa que tava lá, ó 110 Fazenda Fernandes Aí já vai ligar o ônibus Isso aqui eu sempre faço Se você quiser ligar o ônibus manualmente Você vai vir aqui, né E apertar a letra E Descola, né A tecla N Pra pôr ele em neutro Você não tem volante Aí se eu não me engano É W, S, A, D Tá Se você tem volante Você vai clicar aqui na tecla Alt E vai... Aqui onde eu tô passando o mouse E escolher qual que você vai dirigir Liguei a parte elétrica do ônibus Vou apertar a tecla N Pra colocar no neutro E M de Maria pra ligar, entendeu Feito isso Eu levanto o freio estacionário aqui Ou com o mouse Né Ou com o pontinho do teclado Entendeu Ou mouse ou pontinho do teclado Pra olhar pro lado é as setas Né E... Vamos Pra... Ah, pra ligar a parte elétrica L de Larissa As câmeras são F1 É a câmera interna F2 é a câmera dentro do ônibus Né F3 é a câmera externa Do ônibus Câmera externa Né E F4 é a câmera livre Tá bom Você pode... Vou deixar ela aqui Vou usar ela aqui Então vamos lá, gente Marcha Tab E teclado numérico Tá bom Aqui a gente tá saindo com o ônibus Passei a segunda marcha Tab 2 Como eu tenho volante Eu não coloquei isso, né Aí aqui a gente quase baixa no carro Mas... Enfim Primeiros passos, gente Sempre esse Eu acho que é um passo mais automatizado Então... Não temos problemas Esse aqui é o F1730 Eu achei que era o F17230 da Vox Mas não Ah, pra ligar as setas Pera aí Deixa eu... Eu vou ligar as setas aqui pra vocês Ligar as setas é alt E... Aqui, ó... Seta com interrogação Tá vendo? Já apareceram ali Ah, o caminhão bateu em mim aqui Deixa eu... Ai, meu Deus Deixei o ônibus morrer aqui Mas sempre, ó N e M de novo Alguns ônibus articulados Ah... Eles não são assim, sabe? Você tem que apertar a tecla E quatro vezes E muitas vezes deve ficar apertando o freio Tá bom? Aí vocês vão vir aqui, ó Achar a baia de vocês A nossa é a 110 Então é lá atrás Os pessoal já tá até mexendo lá O FPS caiu porque eu configurei mais gente Eu vou fazer um vídeo ensinando a colocar mais gente no mapa, tá? E agora eu vou falar pra vocês das portas, tá bom? Das portas de como você usa elas no jogo Talvez seja necessário até configurar elas E eu vou fazer isso com vocês também Deixa eu parar o ônibus aqui na plataforma dele Pra todo mundo entrar Puxei o freio estacionário Portas, gente Eu configurei Pra ser o botão do meu volante Mas você pode É... É... Usar o barra Lá do teclado numérico E o asterisco E o botão menos, tá bom? Pra configurar As teclas Você vai na tecla ESC Opitons É... Keyboard E vai por exemplo aqui, ó Portas Front door 1 No meu tal número 0 Pra você trocar Você vai vir aqui, ó E vai clicar aqui Aí você vai escolher o teclado que você quer, entendeu? É isso aí, gente Qualquer coisa você pode trocar aqui, beleza? Eu vou deixar as minhas configurações aqui Pra vocês fazerem o download, tá bom? Se vocês acharem melhor Beleza? Setas No meu volante é No normal do volante mesmo No teclado numérico é a tecla 7 E a tecla 8, entendeu? Desculpa, 7 e 9 E 9 e o meu tira a captura de tela Aí o pessoal tá enchendo o ônibus aqui Então Tô de boas Vou fazer não um vídeo muito longo, tá, gente? Porque vídeo longo é chato De tutorial ainda, né? E o pessoal tá entrando no ônibus ainda É um trocadão Do Gabriel Rivest Ficou muito massa O carro, ele tá fazendo um VIP 3 Um Mega Scania Também tá ótimo Ah, portas no meu Como eu coloquei Zero pra destravar elas E um, dois, três pra abri-las Ah, outra coisa também, gente Se vocês quiserem adicionar uma outra porta Agora eu jogo o bugle aqui Mas eu vou arrastar pra cá Você vai vir aqui, ó Ah, ADD Vehicle Key Event Aí ele vai Demorar aqui a carregar E eu esqueci que ele demorava Então talvez eu vou parar o vídeo por aqui Ou não Mas aí você vai caçar Pra abrir a terceira porta Geralmente é ADD Vehicle Key 3 Ou alguma coisa assim Mas é o número 3 no final Door Front 3 Alguma coisa assim, tá bom? É... Eu acho que era ele mesmo Ok Vamos esperar ele carregar Enquanto isso, gente Vocês vão... É... Vocês vão, é... Dando like Se inscrevendo no canal aí Nos canais parceiros também Graças a Deus aí, né? Ah... Deixa seu like aí Comenta o que você quer mais pra frente Eu vi aqui que a gente já comentou no vídeo Que eu lancei agora Que como instalar o mapa pluriga pro fictício Eu vou ensinar E eu vou ensinar vocês a usar o OMSI Map Tools também Por exemplo Ah, eu instalei um mapa Tá faltando um objeto Aí eu vou lá no grupo e peço Gente, alguém pode upar esse objeto pra mim e tal Mas, gente Eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui Senão vai ficar enorme o vídeo, tá bom? Mas é isso aí, gente Obrigado por quem assistiu Sugestões Deixem aqui comigo, tá bom? No comentário, beleza? Falou, gente! Gente